Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi, Renato! Tio Chico, eu sou aqui de... meu nome é Renato eu sou aqui de Araucária, região metropolitana de Curitiba eu tenho uma Saara 98 roxa e um sonho desde quando saiu essa moto é comprar agora, faz um ano eu comprei essa moto e agora foi lançada a nova Saara e estava com a ideia de adquirir essa nova Saara fui na concessionária para ver já chegou aqui para nós, chegou aqui em Curitiba chegou mais ou menos para o dia 20 de dezembro agora em 2023 e fui ver lá, me assustei aqui para nós aqui a moto, o preço dela está saindo por 36 mil daí eu fiz uma base, o seguro dessa moto acredito que vai sair por uns 3,5 uma base pela Porto Seguro, um seguro completo e... até no momento eu vou deixar mais para frente essa moto mas o que você me diz da nova Saara na sua opinião você é um cara que tem o conhecimento o que você me diz dessa nova Saara eu... mais para frente mais para frente estou com a ideia de, quem sabe adquirir essa nova Saara a versão Adventure mas eu fiz uma base que mais o valor da moto mais o emplacamento mais o seguro do primeiro ano e a documentação vai sair para uns 42 mil mais ou menos responde aí, tio Chico, fazendo um favor uma boa noite para você Oi Renato, um beijo eu já fiz um vídeo aqui dando a minha opinião é um vídeo longo eu sugiro que você assista sobre a Saara 300 assim que ela foi lançada está aqui no canal assista fiz na realidade dois vídeos o primeiro foi no lançamento eu comentando e o segundo foi será que ela vale a pena será que... falando do meu entendimento eu já fiz vários vídeos procura aqui Saara 300 que você vai achar vários vídeos aqui no canal eu dando o meu relato em suma eu gostei da moto ela ficou melhor ficou mais confiável mais segura o motor é bom ela ficou mais econômica ela não ficou potente como a gente esperava ela perdeu potência em relação à anterior a XRE mas isso não agradou a todo mundo eu também não fiquei satisfeito com isso mas a moto é boa sim porque ela tem manutenção com preço razoável não vou dizer barato porque nenhuma é mas um preço razoável e é uma moto cara de adquirir e de seguro caro então você precisa avaliar isso se faz sentido para você se faz sentido seguro alto e aquisição cara essa moto ela faz sentido no caso de pessoas que não tem outras concessionárias próximo ou seja só tem Honda ou Yamaha essa moto faz sentido essa moto ela faz sentido para cidades que não tem tanta periculosidade assim que o seguro é mais barato e ela ela tem um custo benefício muito bom em manutenção e eu gosto da moto eu recomendo mas eu acho o preço dela muito absurdo eu só não compro essa moto porque eu não pago o preço dela não vale ela é o preço de uma CB500X usada e de baixa quilometragem é um absurdo não vale então aí faz sentido para você Renato se faz sentido eu recomendo a moto é legal mas eu não compraria porque ela não faz sentido para mim pelo preço preço de seguro preço de aquisição preço de manutenção não mas só o preço do seguro e o preço de aquisição já me fazem desistir da moto mas repito para algumas pessoas a Saara 300 ela faz sentido como eu disse e eu já fiz alguns vídeos falando disso mas não tem problema eu repetir porque é um assunto que acaba alcançando outras pessoas que não viram esses vídeos então essa moto ela faz sentido para pessoas que não tem acesso a outras marcas muitos de vocês colocam nos comentários dos vídeos ah mas a BMW G310GS é o mesmo preço ah mas a Triumph Scrumbler 400X é o mesmo preço a Speed 400X é o mesmo preço as Ontis T310 AV e AR tem o mesmo preço mas gente vocês tem que a Royal por exemplo Interceptor 650 você compra pelo mesmo preço mas gente muitas pessoas no Brasil eu digo a maioria das pessoas tranquilamente tá a maioria esmagadora das pessoas no Brasil não tem acesso a essas marcas porque essas marcas estão nas capitais ou em cidades com uma população maior em muitos casos não vou dizer as vezes não em muitos casos a concessionária mais próxima dessas marcas que vocês sempre citam e eu não tiro a razão de vocês falarem não porque isso é senso crítico né é bom senso óbvio eu concordo com o que vocês pensam mas tem essa questão a maioria das pessoas do Brasil estão a mais de 300 km de distância dessas marcas e eu não recomendo que ninguém compre motos que não tenha concessionária acima de 200 km então pra estas pessoas a Saara faz sentido mesmo ela sendo absurdamente cara porque aí vem o mérito da Honda a Honda ela tá em todos os rincões do Brasil a Honda tem agora atualizado 1.230 concessionários 1.230 concessionários a segunda colocada se não me engano não tem nem acho que não tem nem 500 concessionários que a Yamaha não chega nem a 500 concessionários chega nem a metade do que a Honda tem vocês já pensaram nisso? então a Saara 300 eu não posso dizer nesse momento que ah quem compra é trouxa todo mundo que compra essa moto é trouxa porque tá pagando um preço absurdo não vou fazer isso porque eu entendo que muitas pessoas não tem opção não tem opção eu gostaria de ver as pessoas se impondo e dizendo não vou pagar esse valor eu gostaria essa é meu desejo e eu gostaria que você que tá aí num rincão você que tá no interiorzão aí que não tem acesso a nenhuma dessas marcas que eu citei Triumph Royal BMW e outras se quer Yamaha também às vezes eu gostaria muito que você que tá assistindo você se impusesse vou fazer uma imposição aqui eu não compro meu protesto é não comprar eu gostaria muito de ver essa movimentação mas infelizmente as pessoas não fazem isso o brasileiro em geral ele não tem esse senso de se impor impor a sua vontade o brasileiro ele é tomado pelo desejo de consumir e mostrar pra família pro vizinho que comprou a moto a moto lançamento tal e mesmo se encalacrando numa dívida absurda e pagando o preço que a moto não vale isso tá aqui no DNA do brasileiro tá no sangue isso faz parte do nosso ser pagar 10 12 mil reais no celular ou seja o preço de um carro usado claro velho mas é um carro num celular e sendo que tem outras marcas outros aparelhos que fazem o mesmo por dois terços do valor faz até melhor dois um terço pronto dois terços não um terço do valor você compra um celular que faz muito mais do que um iPhone de 12 10 mil reais mas as pessoas continuam comprando é o celular é o iPhone mais caro do mundo é o brasileiro e por quê? porque o brasileiro aceita e as empresas elas vão empurrar esses produtos caros assim como a Honda faz porque tem demanda as pessoas compram então por um lado eu entendo que o brasileiro é assim ele não tem jeito eu já joguei a toalha tem gente que paga mesmo e vai agradar a família vizinho e vai se encalacrar e se endividar porque não tem opção e poderia fazer o seu protesto não comprando e também eu entendo que o cara não tem oportunidade de acessar outras marcas eu tenho certeza que se existisse Honda Yamaha Bajaj Royal BMW Triumph no interior e a distâncias relativas a 100 200 km de cidades menores o pau ia comer ou se tivesse uma forma dessas marcas alcançar essas pessoas no interior através de pontos de venda ou através de marketplace que mandasse entregar essas motos que eu vejo isso no futuro no futuro a longo prazo isso vai acontecer concessionária vai ser uma coisa do passado que a gente vai falar tinha concessionária que a gente comprava moto ia lá pra comprar moto isso aí vai ser uma coisa do passado vai ter um ponto de venda que você vai lá olha a moto eu quero essa aqui aí tá bom você vai receber em casa isso vai ser no futuro muito distante mas vai ter mas se existisse isso o pau ia comer a Honda não ia fazer isso que ela faz mas enquanto o brasileiro tiver essa mentalidade e as marcas não quiserem investir no interior abrindo concessionária pra enfrentar a Honda a Honda tá fazendo o papel dela lá de enfiar a faca no brasileiro de botar a trozoba no fufu do brasileiro e é isso e é isso